Desde em destaque a previsão do tempo para esse feriado, Paula Nobre, quem está de folga quer saber como é que vai ficar o tempo, vai chover, vai fazer sol, bem-vinda. Muito bem, Tiago, a gente vai falar sobre os principais destaques da previsão do tempo para esta quarta-feira, feriado mesmo, dia 12 de outubro, estamos trabalhando, mas estamos trabalhando felizes, obviamente, né, para passar todas as informações para você que nos assiste, um ótimo dia você que nos acompanha neste feriado. Antes de passar aos principais destaques, a gente vai falar do que aconteceu na região sul do Brasil, porque a forte chuva no sul do Brasil desses últimos dias tem causado diversos transtornos ali na região. Desde Santa Catarina e também o Paraná, essa chuva tem sido muito forte, mais de 300 milímetros em algumas áreas do oeste de Santa Catarina, como é o caso da região de Galvão. Mais de 150 milímetros, inclusive também em algumas áreas do estado do Paraná. Essa chuva preocupa muito, causou inundações, alagamentos, diversos transtornos e a gente continua monitorando, porque olha só, essa frente fria ainda provoca chuva sobre essas áreas da região sul do Brasil e também provoca chuva sobre Mato Grosso do Sul. Atenção ainda nesta quarta-feira com a condição de chuva mais forte. A gente fala agora sobre a previsão de chuva também em áreas de Mato Grosso e também da região norte do país, só que essa chuva não preocupa tanto, ela acontece depois de um dia muito quente. E vamos falar sobre as áreas de tempo firme nesta quarta-feira. Tempo firme em praticamente toda a região sul-este do Brasil, apenas chove em algumas áreas do sul do estado de São Paulo. Na capital paulista, chuva se vier em forma de pancadas rápidas durante a tarde e temos temperaturas passando dos 30 graus em quase todas as regiões. Rio de Janeiro chegando até os 33, 34 graus nesta quarta-feira. Atenção ao tempo firme também em áreas da região nordeste do Brasil, porque o nordeste continua com tempo firme e seco, sem previsão de chuva por enquanto. Temperaturas, um mapa do Brasil com temperatura passando dos 30 graus, muito calor nesta quarta-feira, máxima de 38 graus você que está em Palmas, 32 graus você que está em Cuiabá, 35 em Goiânia, 23 graus de máxima em Porto Alegre. Olha só, capital paulista, você que vai ali para a região do Vale do Paraíba, parecida nesta quarta-feira para os mais religiosos, a máxima chega aos 30 graus. Se chover em forma de pancadas rápidas durante a tarde, sem volumes grandes previstos, não é uma chuva que assusta, vai dar para curtir muito bem o dia. Para você também que vai curtir esse dia num parque ali, tomando uma água de coco, andando de bicicleta com a criançada. Olha só, máxima de 30 graus hoje na capital paulista. 30 graus também na quinta, sexta e sábado, mais uma frente fria, friozinho no fim de semana. Temos Curitiba com máxima de 23 graus nesta quarta, hoje máxima de 22 na quinta, até o fim da semana temos a frente fria que diminui e provoca frio em plena primavera com máxima de 15 graus no sábado. Mais uma região natal com máxima de 31 graus hoje, quinta máxima de 30 graus e aí temos essa imagem bonita de natal aqui, vou dar uma licencinha para você que nos acompanha pela televisão e também pelo YouTube natal com essa imagem muito maravilhosa, máxima de 30 graus em natal todos os dias até o fim desta semana. Tiago e Adriano.